Bom dia, com poesia, de Roseana Murray, Caixa. Carregamos pela vida fora os cheiros dos encontros raros, dos acontecimentos da nossa primeira casa, do quintal, se houve quintal, da mãe na cozinha, dos sonhos quando acordamos. Se houvesse uma caixa para guardá-los, seria um nosso tesouro. E então, em dias de saudade, abriríamos nossa caixa e mergulharíamos como num túnel do tempo. Beijinhos da professora Ângela Martins.